Finalmente, gente, depois de muita cobrança da comunidade, foi assinada a ordem de serviço para o asfaltamento da Estrada Timbé. O investimento é de pouco mais de 3 milhões de reais. Confere aí. Moradores da região norte e representantes da comunidade participaram da assinatura da ordem de serviço e comemoraram o anúncio das obras. O asfaltamento da Estrada Timbé era uma reivindicação antiga da população. Nós estamos lá a nossa vida inteira, uma reivindicação muito antiga da comunidade. Hoje a gente vive com problemas lá frequentes da condição da estrada em si, da lama, do pó, principalmente o pó. Então essa obra vem para dar essa qualidade de vida para a nossa população lá, que já está a nossa vida inteira lá. A pavimentação será realizada no trecho que vai da rua Tuiuti até o entroncamento com a estrada Saí. No total serão asfaltados quase 3 quilômetros de via. A pavimentação da rua Timbé é essencial, é um investimento importante. Estamos ali aplicando 3 milhões e 300 mil reais. Isso vai permitir que o escoamento da produção ocorra com mais segurança, com mais facilidade. E da mesma forma vai permitir um trânsito bem mais seguro. Já tivemos o cuidado de construir ali uma ponte recentemente. Esse foi o passo inicial e agora com a pavimentação, isso vai permitir com que aquela região fique mais bem atendida e mais segura. Será uma obra muito importante, não vai beneficiar só os moradores locais, vai beneficiar Jardim Paraíso, Aventureiro, Cubatão, enfim. Vai ser uma obra de extrema importância para a comunidade. Os trabalhos devem começar no dia 13 de janeiro e o prazo de conclusão é de 12 meses. Mas a expectativa é de que a obra termine antes desse período, se o tempo ajudar. Hoje nós temos recursos suficientes para avançar ainda mais com esse programa de pavimentação. Estamos investindo 200 milhões de reais para a gente ter uma noção do que vai acontecer. São 450 ruas que serão contempladas e esses recursos já estão com o município. Além disso, devemos investir mais 40 milhões de reais do PAC Viva Cidades, que vai permitir com que nós possamos recuperar a rua Helmut Falk, Albano Schmidt ali no Boa Vista e da mesma forma fazer com que a rua 15 possa ser recuperada e com isso então completar aquele binário ali tão importante para o bairro da Vila Nova. Obrigada. Obrigada.